Fala, nação! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma grande novidade que acabou de lançar no Avakin Life, galera. É o seguinte, tá? Entrando nos seus apartamentos aqui, ó, tá? Agora vocês conseguem coletar os diamantes automaticamente pelo próprio jogo, gente. Vocês estão vendo ali em cima, ó, que tem os diamantes, né, 0 barra 10 e tem um negocinho do lado pra você clicar, certo? Vocês clicando ali, gente, automaticamente vocês já vão ganhar os diamantes todos da casa, gente. É, assim, uma das melhores atualizações que eu já vi na minha vida. Isso já era pra ter desde sempre, gente. Então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão clicar ali, né, no botãozinho que eu falei pra vocês. Aí clica ali no verdinho. Aí, beleza, galera, ó. Vai ficar rodando aqueles segundos ali no canto esquerdo da tela, tá? Vocês vão esperar. Assim que acabar aquele tempo ali, gente, aquela contagem, já vai ganhar todos os diamantes sozinhos, gente, parado, ó. Sem pegar nada na casa, gente. Olha isso. Acabou o tempo, ó. Bum, 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 socorro, gente. Olha isso, que maravilha. O que que vocês acharam? Vocês podem, gente, estar pegando em todos os apartamentos desse jeito, gente. Então, graças a Deus, eles automatizaram esse negócio do diamante. E espero, né, gente, que isso só venha a melhorar outras coisas também, que podem também ser automatizadas no jogo, tá bom? Então, esse vídeo eu vou terminando por aqui. Se inscrevam no canal, ativam as notificações pra não perder nenhum envio. E fui! E fui!